Saudações pra você que está assistindo! Eu sou Vinícius Toledo e você está no canal Vileia. Hoje falaremos um pouquinho da série animada Arkane. Arkane é uma série animada que mistura o 2D e 3D com muito sucesso. Ela foi lançada agora em 2021 pela Netflix e tem os gêneros de ação, aventura, drama, fantasia numa fabulosa ambientalização steampunk. A série é baseada no online game chamado de League of Legends ou para os mais próximos apenas de LOL. A obra em si foi criada por Christian Link e Alex E. E uma boa notícia para aqueles que gostaram da série, a segunda temporada já está em produção. Mas por enquanto nós temos apenas uma temporada com nove episódios de mais ou menos 40 minutos cada um. A história se passa no universo criado para esse jogo online multiplayer muito famoso e conta um pouquinho da história de como alguns dos personagens desse jogo acabaram parando ali. A história em si se passa em duas cidades. Uma delas se chama Piltover, uma cidade utópica com pessoas ricas, felizes, tudo muito limpinho e certinho. A segunda é a cidade de Zaun, é uma cidade abaixo, underground, onde vivem as pessoas marginalizadas. Esse tipo de ambientalização é muito comum nos gêneros de cyberpunk, steampunk. Isso você vai ver esse tema recorrente em diversas obras, como a Lita, por exemplo, onde você tem aquela cidade lá no alto e o pessoal vivendo marginalizado embaixo. Ou seja, é um tema muito recorrente, mas que dá muita força para desenvolvimento de uma história muito rica. O conflito principal gira em torno de duas irmãs, a Vi e a Jinx. Que, claro, elas se amam demais e Vi, sendo a irmã mais velha, ela tem todo aquele ímpeto de cuidar da irmã mais nova e protegê-la a qualquer custo. Porém, elas acabam ficando divididas, ficam de lados opostos de uma guerra que está prestes a eclodir, devido a pensamentos, a ideologias diferentes e também sobre o domínio de uma tecnologia arcana que acaba de surgir. E agora algumas curiosidades. Em 2013, a Riot Games, a empresa produtora do game League of Legends, entrou em contato com a Fortier Productions para que eles produzissem um clipe musical, baseado, lógico, no jogo. E eles fizeram. O clipe se chama Get Jinxed. Claro, logo já bem associado ao personagem da Jinx, só que esse clipe já possui todos os elementos que a gente encontra na série Arcane. Os personagens, as cidades, a ambientalização, os traços da animação, tudo isso a gente já encontra nesse clipe. E quando a Riot Games viu o resultado final, eles ficaram tão impressionados com a qualidade e com o belo trabalho que a produtora Fortier fez, que eles resolveram encomendar o seriado. E desde lá de 2013, o pessoal tem trabalhado exaustivamente nesta série para ser lançado agora, só em 2021, a série Arcane. E para quem não sabe, League of Legends é um jogo tão famoso que campeonatos internacionais são disputados com premiações altíssimas. E um detalhe bacana, talvez, para quem faz parte desse mundo, que numa cena muito rápida aparece a foto de um dos campeões de League of Legends, ali num álbum de fotografias que aparece na série. E agora, falar um pouquinho dos aspectos mais técnicos. Eu confesso que quando fui ver a Arcane, eu estava com uma expectativa bem baixa, porque eu sabia que vinha do mundo dos games, e geralmente obras adaptadas destas mídias não são obras audiovisuais boas. Porque o pessoal não está lá pensando em desenvolvimento de personagem, roteiro. Não, eles estão ali muito mais voltados a agradar a fanbase, com elementos que já existem nos jogos, do que criar uma obra de qualidade. Como, por exemplo, o próprio Mortal Kombat, que eu já fiz o review, vocês podem dar uma olhadinha aqui do lado, que é uma obra, assim, horrível, que não tem o menor sentido. Todos os elementos audiovisuais foram jogados e feitos de qualquer jeito. Então, a gente já espera algo ruim quando vem daí. Mas eu tive uma ótima surpresa ao ver Arcane. É definitivamente, assim, uma obra de qualidade muito alta, e talvez uma das melhores obras audiovisuais que eu vi em 2021. Olha que obra fabulosa! A animação está maravilhosa, o 2D e o 3D estão muito bem encaixados, visual lindo, estética autoral única, e, assim, a gente consegue ver muito claramente o resultado dos anos de trabalho que a equipe levou para produzir essa série. E o que torna ela, como eu falei, algo único, no meio de tanta coisa, tanta animação ruim que tem sido lançada hoje em dia no mercado, a Arcane, com certeza, se sobressalta de todas. É muito bacana o trabalho que eles fizeram. Eu disse para você ficar longe! O roteiro também é muito bem construído, é inteligente, sem furos, com cenas fortes belíssimas, e os personagens têm uma profundidade tão interessante que falta muito nas obras audiovisuais que têm sido lançadas hoje em dia. E uma das comparações que eu gosto de fazer é o personagem da Jinx com o personagem da Arlequina, ali dos filmes da DC, que eu, inclusive, já fiz o review também, alguns deles, né? Mas os dois personagens, eles têm essa questão da loucura envolvida com eles. Mas a Arlequina, ela, você olha o filme, ela é só uma garota bonita com shortinhos apertado e ali brincando de ser meio doidinha. Agora, a Jinx, não. A Jinx, ela é realmente um personagem controlado por sua insanidade. E tem todo o tom sombrio e todos os aspectos terríveis que essa condição traz. Não é bobo, não é infantil como o personagem da Arlequina tem sido tratado. E, poxa, me desculpa, mas era assim que o personagem da Arlequina deveria ser, com muito mais profundidade e todo esse tom mais dark, mais sombrio, que deveria estar carregado junto dela. Ela é apenas um estúpido top-sider. A trilha também está formidável. Eles encaixaram muito bem ela em cada um dos pontos de apogeu e queda de cada um dos personagens. Faz com que você se envolva juntamente com o trabalho dos dubladores. Eu também só vi na língua original ou em inglês, acabei não vendo o trabalho dos dubladores brasileiros, mas sei que eles também fizeram um ótimo trabalho. Mas, assim, os dubladores fizeram assim, deram vida a cada um dos personagens. Muito bom o trabalho de cada um. Outro ponto muito interessante de se analisar são alguns elementos narrativos visuais que dão apoio para contar a história e toda a transformação dos personagens. Como é o caso das animações em 2D ao redor de Jinx, que mostra muito bem toda a evolução do personagem e toda a loucura que extravasa do personagem dela, que é um personagem em 3D, mas que extravasa em 2D. É muito interessante, não sei se vocês repararam, mas isso é uma característica, né? Aquelas animaçõezinhas em 2D que saem em forma de emoções, é uma característica muito específica da personagem Jinx e todo o desenvolvimento de sua loucura. Minha única crítica ao seriado, que na verdade não é bem uma crítica, é muito mais uma questão de gosto e opinião pessoal, que é a questão daquelas armas exageradas. Aquilo, para mim, não faz muito o meu estilo. Eu acho que acaba indo para um lado cômico e lúdico um pouco demais, né? Deixando ali um pouco o lado realista, que eu acho que é muito mais a minha praia que me faz, sabe, me envolver muito mais com a história. Agora, claro, isso de novo, isso é muito particular. Como eu sempre digo, é muito importante a gente diferenciar gosto de qualidade. Não é porque você ama o universo do Homem-Aranha que só porque apareceu o Homem-Aranha que o filme é bom, e nem porque apareceu três deles. Ou mesmo porque você ama sábio de luzes, como eu adoro também. Mas não é porque aparece um sábio de luz, é que o filme é bom. Você pode adorar, eu vou adorar, mas o importante é a gente sempre discutir com propriedade, sabe, uma parte muito mais analítica e técnica de cada filme. Que isso vai fazer com que a gente engrandeça o nosso repertório e nossa visão consciente e ativa de cada obra. E se você tem alguma coisa a acrescentar ou uma opinião diferente, deixe aqui no comentário que eu vou adorar conversar um pouquinho mais com você sobre isso. E agora o nosso apanhado geral. Esta é uma série muito interessante que eu recomendo para todas as pessoas. Olha, está um trabalho de alto nível, vai fundo que vocês vão adorar. Mesmo que se você não conheça muito ali, não é, do universo do League of Legends, não tem problema nenhum. O roteiro é muito feliz que faça com que você se envolva, mesmo sem conhecer o jogo. O que é, assim, um ponto muito forte, porque geralmente as obras audiovisuais que vêm dos jogos acabam, sabe, tendo esses pré-requisitos que você precisa ter um conhecimento prévio para poder se envolver. o que esta obra não tem. É um ponto fortíssimo. Eu mesmo não tenho conhecimento do jogo, nunca me envolvi com o League of Legends, mas adorei, não tive problema nenhum em me identificar com os personagens e com toda a história. Então vai fundo que não tem nenhum problema. Talvez eu não recomendaria para crianças, né, assim, muito pequeno, talvez, acho que não, porque tem violência. Nada de muito exagerado, mas tem sim. Talvez pré-adolescente, adolescente já está mais tranquilo, mas de qualquer forma, está um trabalho excelente. E minha nota para esta série é 8.6 viléias. Olha, vai fundo, é muito bom, eu adorei e tenho certeza que vocês vão adorar também. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez por ver este review. E se você gostou, não deixe de dar o like aqui e se inscrever no canal, porque tem um monte de coisa super interessante chegando por aí. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima!